Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês os recebidos que eu acabei de receber lá da Gigi Girassol, da parceria e do canal e dos meus grupos no WhatsApp, tá bom? A Gigi Girassol, ela trabalha com MDF, acrílico e também apliques de biscuit. Super indico e recomendo, tá pessoal? Vou deixar aí na descrição do vídeo o link do WhatsApp dela e também o Instagram. Já entre em contato e faça o orçamento. Excelente preço, tá bom, pessoal? Vai passar aí na telinha o Instagram dela também, tá bom? Vamos lá para essas lindezas? Eu pedi para ela uns apliques escolar, que é até para os laços da minha filha, tá pessoal? Olha que linda das bonequinhas. O uniforme dela é laranja com branco, tá? Olha que perfeição. Maravilhosas. Vou deixar aqui. Tem um tamanho ótimo, não é pesado, tá bom, pessoal? Vou mostrar nas outras coisas também. O ABC na reguinha, tá? Olha que lindas. Vem também duas mochilinhas, uma agenda, a borracha, a borracha, lindezas. Esse aqui é o apontador. Ela me mandou aqui também uns lápis, tá? Olha que lindinhas. Olha que linda desse caderno. É um caderno coração, um livro, tá? Maravilhoso. E ela também me mandou o quadro com o número 1, 2, 3, com o nome da escola da minha filha e com o ABC, tá? Ela me mandou aqui as maçãzinhas, a opção para mim colocar aqui no quadro, tá? Coloco ou não. Olha que lindo. Esses são os recebidos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a toda a equipe da Gigi Geassol. Que Deus venha abençoar sempre vocês, Giovanna. Deus abençoe. Que Deus venha abençoar o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.